Olá, meus amores! Vocês sabem que dia é hoje. Hoje é segunda-feira, dia 10 de 5 de 2021. E aí, como foi o final de semana de vocês? Ih, gente, eu já sei. Domingo foi o dia das mães. E vocês aproveitaram bastante? Eu acredito que sim. Eu também aproveitei muito. E os desafios? Ó, fizeram direitinho. Quero ver as fotos, viu? Vamos agora falar com o Papai do Céu. Eu agradeço ele por mais um dia. Vamos lá? Junte as suas mãozinhas. Papai do Céu, atanto a Teus anjos na minha casa, na minha escola. Protejo meu papai, a minha mamãe, as minhas tias da escola e toda a minha família. Amém! A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Quem não ama não sabe o que é essa. A melhor oração é amar. Põe a mãozinha pra frente, põe a mãozinha pro lado. Põe a mãozinha pra frente, balanço, ela adora. Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor. Põe a cabeça pra frente, põe a cabeça pro lado. Põe a cabeça pra frente, balanço, ela adora. Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor. Vamos agora para mais uma atividade. Pega o seu caderninho, o seu estojo. Vamos lá? Preste bastante atenção. Que letrinha é essa que vocês estão vendo aí? A letrinha é F. F da foca, F de formiga. Mas o F só é da foca e da formiga? Não. F de queimar, gente. F de farinha, F de Flávia, de Fernando. Não é isso? Muito bem. Tem alguém na sua casa que comece com a letra F? Amanhã vocês irão me avisar, tá certo? Vamos aqui. vocês irão cobrir o pontilhado da letrinha F. Em seguida, irão completar a palavra Foguete. Foguete começa com que letrinha? F. E Fada? Fada começa com a letrinha F. Muito bem. Dá um colorido bem bonito aí na foca e na formiga. Na Fada e com Foguete. Beijos, crianças. Fiquem com Deus e até amanhã.